O Teleoncoped é um serviço de consultoria que vai abranger todas as unidades de saúde do Rio Grande do Sul. Após o atendimento de um caso suspeito de câncer infanto-juvenil, o profissional de saúde poderá contatar os especialistas do Instituto do Câncer Infantil para auxiliar no atendimento do paciente, através do telefone 0800 511 2121. A equipe do ICI receberá os detalhes do caso e avaliará o melhor procedimento a ser indicado. Todos os exames e informações adicionais do paciente poderão ser encaminhados pela plataforma telemedicina.ici.ong. Nesse processo, existem três possibilidades de encaminhamento. Se o paciente não tiver evidência de câncer, o caso deverá ser acompanhado pelo médico assistente em busca de outro diagnóstico. Se o paciente tiver suspeita com pouca evidência de câncer, o atendimento poderá ser realizado de duas formas. Através da avaliação, orientação sobre exames complementares e acompanhamento via telemedicina. Ou através de encaminhamento via GERCOM para a agenda de triagem Oncoped ICI, para avaliação do paciente por médicos especialistas do Instituto do Câncer Infantil. Mas, se a suspeita de câncer for evidente, o médico será orientado a encaminhar o paciente para um dos seis hospitais habilitados para definição do diagnóstico e tratamento oncológico. Para os pacientes que já estão em tratamento em algum hospital de referência, o teleoncoped facilitará o contato entre os médicos. Em casos de dúvidas, o médico do hospital de referência poderá contatar um especialista do Instituto do Câncer Infantil que analisará o caso. Assim, os dois médicos poderão discutir juntos e aumentar a qualidade do tratamento. Dessa forma, o Instituto do Câncer Infantil e a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul estão trabalhando juntos para que a teleoncoped continue salvando mais vidas.